Na boa, eu queria muito, muito que eu tivesse visto um vídeo como esse lá atrás, cara Porque talvez algumas dessas coisas teriam mudado sem a grana E teria sido sensacional isso Então, espero que eu consiga te ajudar Fala galera, João Castanheiro aqui Vamos conversando mais um vídeo E hoje, na verdade vai ser meio que o outro lado, né Esses dias pra trás eu fiz um vídeo falando a respeito dos lados ruins, né De ter ganhado tanto dinheiro, tão jovem E aí aconteceu que milhares de vocês vieram pedindo que eu trouxesse aí o outro lado Então beleza, tem alguns lados ruins Por exemplo, se você não viu esse vídeo Vou deixar ele aqui embaixo, tá um linkzinho aqui embaixo E, poxa, lógico que tem vários lados bons Várias coisas mudam, né, no dia a dia Com as pessoas, interiormente também e tudo mais E como vocês pediram muito, eu resolvi trazer, né Eu disse pra vocês que além de ajudar tudo isso com marketing digital Trazer, tentar ajudar vocês a ganhar dinheiro nesse mercado sensacional Também venho vivendo várias coisas E vocês vêm querendo que eu traga isso pra vocês Então, parece um prazer Então, enfim, nesse vídeo eu vou te falar sobre várias coisas Algumas que vocês pediram muito pra eu falar Sobre o que as pessoas falam Sobre luxos, né Teoricamente que o dinheiro traz Sobre mulheres Não sei porque vocês querem saber disso, mas Enfim, dá pra falar um pouco sobre E coisas que mudaram em mim, sabe Interiormente, como pessoa e tudo mais, entendeu Então eu vou falar sobre algumas dessas coisas pra vocês Na boba, presta muita atenção e abre a tua mente Pra aquilo que eu vou te falar De verdade, porque pode ser um vídeo que pode transformar a tua vida Sério Eu imagino que transformaria a minha se eu visse ele antes Então, bora pro que interessa Pera lá Bora pro que interessa não Tem que dar o like aqui Dá o like se tá curtindo esse tipo de conteúdo diferente Tá É um conteúdo que foge um pouco Na verdade não foge tanto, né Mas é um pouco diferente daquilo que eu costumo trazer Então eu preciso saber se você gosta Deixa o like aí E agora sim, bora pro que interessa Eita Poxa, pera lá que eu quase esqueci Depois que vocês pedirem pra caramba e pra caramba mesmo Finalmente eu vou reabrir as agas pro treinamento especial E os tem vendas online Só que tem um detalhe Pra que você tenha a oportunidade de poder tá entrando pro treinamento Você precisa se inscrever em uma lista, tá Vou deixar o link aqui embaixo É só se inscrever que eu vou te passar todas as informações no teu e-mail Porque é o seguinte Semana que vem vai ter uma condução super especial Nessa reabertura pra vocês Eu gosto de fazer isso Pra ajudar quem prestigia o meu trabalho primeiro Enfim Chegaram os 100 mil inscritos e tudo mais A minha equipe tá recebendo aproximadamente 100 mensagens por dia de vocês Pedindo pra reabrir as agas desse treinamento E finalmente isso vai acontecer Então ó, se inscreve aí, tá Depois não fala que eu não avisei Fechou? Tamo junto e agora sim, bora pro conteúdo Bom, bom, bom Vamos lá Por onde vamos começar? Vamos começar Primeiro por aquilo que mudou dentro de mim Tá, como pessoa E depois Das outras três coisas que vocês mais pediram Que é sobre luxos É o que as pessoas falam E sobre pessoas interesseiras Tem isso mesmo de mulher interesseira Amigos interesseiros e tudo mais Tá Bom, a primeira coisa que mudou em mim Na verdade eu acho que foi talvez a maior transformação de todas Foi a gratidão, mano Antigamente Antes do dinheiro vir e tudo mais Eu não era muito grato pelas coisas que eu tinha Tipo, eu até era Mas eu não parava pra reconhecer isso E, mano Por incrível que pareça Eu não agradeço nunca por ter um iPhone Eu não agradeço nunca por ter coisas materiais Os meus agradecimentos sempre são das coisas mais bestas Por exemplo, tipo Acordar com saúde Poder dormir bem Saber que minha família tá bem Sabe que eu fui produtivo no dia Sabe Então, nossa Eu agradeço por tudo hoje em dia Eu sempre tenho a minha lista de tarefas diárias E toda vez que eu consigo preencher ela com tranquilidade Eu falo Caraca, mano Que bom Porque antes da grana A gente tá focado na grana, mano Na grana Na grana E na grana E aí A gente fica tão focado na grana Que a gente esquece de olhar todo o resto E quando a gente esquece de olhar todo o resto A gente não se reconhece A gente não reconhece o que tá na nossa mão Entendeu E quando a gente não reconhece aquilo que a gente tem Sério A gente começa a invejar o outro A gente começa a ficar pesado O coração começa a ficar pesado Você começa a se tornar uma pessoa pesada E isso é impressionante, cara Eu era um cara dez vezes mais pesado antes E não era porque eu não tinha grana, não, mano Não era Era porque o meu foco tava em coisas diferentes Porque, na boa, eu nem mexo no meu dinheiro, praticamente Eu continuo trabalhando pra caramba todos os dias E fazendo tudo que eu tenho que fazer Só que sempre muito grato pelas pequenas coisas Por tá andando Claro que eu sempre agradeço também as realizações e tudo mais Só que, saca Essa questão da gratidão, cara Eu sei que talvez você ouviu isso e falou Caramba, vai cagar, né? Porque eu lembro quando eu via esse tipo de vídeo Alguém me falava sobre essa tal de gratidão E eu falava Ah, mano, vai cagar Juro que eu pensava isso, tá ligado? Só que hoje em dia, olhando pra trás Eu falo Mano, faz muita verdade Muita verdade Então, assim, vou meio que começar um desafio Tenta todo dia antes de dormir E quando eu acordo Na verdade, eu faço quase o dia inteiro isso Mas sem falta antes de dormir E quando eu acordo Eu paro dois minutos pra pensar, sabe? Muita gente fala que escrever é bom Eu não tenho esse hábito ainda de escrever o que eu sou grato Alguns amigos meus têm cadernos de gratidão, tá? Mas pelo menos eu penso Mas cara, obrigado por isso Obrigado por isso Não sei a tua religião Não sei pra quem você agradece Mas agradece nem que seja pra você Então obrigado, João Por isso Obrigado 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 E se você fazer isso do peito E tentar reconhecer isso ao longo de todo o seu dia E tirar o foco das outras coisas Vai ver que o seu bem estar vai ser muito maior Cara Muito, muito, muito maior Eu fiquei um tempo falando sobre esse primeiro tópico Porque realmente eu acho que ele fez toda a diferença Toda a diferença Porque hoje em dia meu coração é mais leve E ele é mais leve principalmente por essa questão de gratidão Não é por causa de dinheiro Não é por causa de luxos Não é por causa de nada E sim porque eu aprendi a valorizar no meu dia As míseras coisas que acontecem nele Desde um abraço na minha mãe No meu pai Nos meus familiares Até uma risada que eu dou em algum motivo Ou até, sei lá Brincando com cachorro e coisas do tipo, entendeu? E quanto mais eu sou grato a isso Quanto mais eu valorizo isso Mais feliz eu fico Então é um convite bem forte Que eu te trago aí De verdade De coração mesmo Na verdade como algo de amigo mesmo, sabe? Não é como o João Castanheira É algo que se tu sentasse do meu lado um dia Pra gente bater um papo Eu te falaria isso Eu tenho certeza Enfim Esse é o primeiro tópico então A segunda coisa que mudou Isso daqui é muito real, cara É muito real Por quê? Quando eu não tinha grana Quando a gente não tem grana A gente sempre tá naquela Grana, 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 grana E aí tu ganha grana? Você fica desmotivado Porque antes a tua motivação era grana Ai preciso Porque eu quero aquilo Porque eu quero uma casa Porque eu quero um carro Porque eu quero aquele negócio E aí quando você já tem Você fala E agora? Entendeu? Então Acontece que essa segunda coisa que mudou é Temos sempre que lembrar de propósitos Entendeu? Então Se você não tá sendo movido Por um propósito hoje em dia O teu propósito agora Eu acredito que a maioria de vocês é dinheiro Mas por exemplo O meu agora Se tornou um propósito diferente É algo que não tem nada a ver comigo Tem a ver com minha família Sabe? Eu quero aposentar alguns familiares meus agora Enfim Esse é meu propósito E quando esse acabar Eu tenho que ter em mente outro Por quê? Porque é por isso, galera Que esse povo rico aí que vocês têm Tem tanta gente depressiva Porque fica só no trabalho Trabalho, trabalho Dinheiro, dinheiro, dinheiro E às vezes o propósito vai ficando pelos lados Então o que mudou pra mim Graças a principalmente livros Tá, galera? Um livro que eu já recomendei 10 vezes pra você Esse livro aqui, ó Comece pelo porquê Muita gente não gosta de ler Eu te entendo Se você não gosta de ler Mas os livros me deram uma cabeça sensacional E também conversar com alguns dos meus mentores, sabe? E essa questão de propósito aqui Pra você sempre ter motivado em algo Acima de você Em algo acima do dinheiro Também mudou muito, muito, muito E hoje eu reconheço isso de uma forma bizarra Eu coloquei uma colinha aqui, né? Pra eu não esquecer de falar nada pra você E agora a gente ler Esse terceiro tópico que eu coloquei Eu dei essa risada boba aqui O terceiro tópico que eu coloquei é o seguinte Viver o momento Desacelerar Na boa Qual foi a última vez Que você sentou numa roda Com a tua família Com os teus amigos Durante duas horas E não pegou no celular? Sério, você lembra? Você lembra da última vez que você fez isso? Quem fez aí? Duvido Comenta aqui embaixo Quem já fez isso? E se não fez, comenta também Você repara isso A gente não vive o momento Quando eu entendi isso Eu falei Caraca, velho Então é meio que desacelerar, entendeu? A gente tá no trabalho Pensando no fim de semana A gente tá no fim de semana Pensando que o trabalho Vai começar segunda A gente tá no cinema Preocupado com o familiar e tal A gente nunca tá no momento Vivendo aquele momento Só nele Nossa, isso acarreta em várias coisas Te distancia de amigos Te distancia de pessoas Que você não quer te distanciar É engraçado isso Chega alguém que é próximo a você E pergunta Você me sente presente? Ou você acha que eu tô Sempre voando Viajando na maionese A gente para, sabe? Nossa, isso é impressionante, galera E não vou falar que eu faço isso Todo momento, não Que eu tô sempre vivendo Um momento ali 100% Eu tento Hoje em dia eu comecei a reparar Cada vez mais isso E é uma reflexão Que eu convido a te trazer Porque antes, cara Eu estava sempre acelerado Sempre acelerado Sempre Vamos supor que você tá aqui do meu lado A gente tá conversando Do nada Eu vou pra Marte Aí eu começo a pensar em estratégia Estratégia Eu era desse jeito, tá, galera? Hoje em dia Quando eu me pego fazendo isso Eu falo, opa Volta, sabe? Isso depois Aprender a separar as coisas Entende? Inclusive, esses dias pra trás Eu tava na casa de um amigo meu Do Alex Tá? Geraldo deve conhecer o Alex E o Alex Vargas E a gente bateu esse papo Eu falei, velho Isso é muito real, Alex Alex Veio conversar comigo E falou, João Seguinte, cara Hoje em dia tá 6 horas Eu paro Eu paro Essa agora também Então, separar os momentos Deu 6 horas Que é a hora de você parar de trabalhar Cara, para Ziga tua cabeça E vai viver aquele outro momento Seja conversar com tua família Seja ter o teu momento Enfim Vive teu momento Cada momento Em cada momento Se você não se corrigir E deixar sua cabeça ficar misturando Toda hora Eu imagino que só de eu falar isso Você deve ter reconhecido algumas coisas aí, né? Então, enfim Isso que importa Nossa, a quarta coisa também Mudou muito Mudou muito A quarta coisa é saúde, tá, galera? Eu era um cara que antigamente Eu falava pra todo mundo Olha, se um dia você me vê na academia Malhando Fazendo dieta E gostando disso Pode me internar que eu tô louco Porque pra mim Eu não tinha Nossa, essa do não tenho tempo Todo mundo usa Mas é a pior mentira de todas, né? Porque tempo é só uma questão de prioridade Se você prioriza tua saúde A outras coisas Você vai ter tempo pra ir na academia Por mais que você não goste Eu odiava ir na academia Hoje em dia eu gosto pra caramba Porque entrou no meu hábito, né? Construir o hábito é difícil Tem aquela questão lá dos 21 dias E aquilo é muito real Quando você faz algo Durante 21 dias consecutivos Você se acostuma com aquela ideia E aquilo não fica mais tão doloroso Pra você fazer E aquilo que você pensou Que você nunca faria Agora tu faz Hoje em dia eu faço dieta Eu vou na academia E eu gosto de tudo disso Então foi outra coisa que mudou E eu sinto diferença Não só fisicamente Como mentalmente E também produtivamente Não sei se existe essa palavra Mas eu me tornei um cara mais produtivo Alguém mais centrado nos negócios Depois que eu comecei a cuidar mais da minha saúde Porque eu comecei a extravasar um pouco mais de energia Sabe? E enfim Foi outra coisa que mudou aí internamente E por que que eu falei tanto sobre essas coisas internas? Porque essas coisas internas, cara Você pode mudar agora Entende? Você não tem que esperar Você ganhar grana pra mudar isso antes de você E eu falo Porque aqui Nas minhas empresas A gente vem batendo recordes todo mês Todo mês o faturamento tá subindo Subindo, subindo E mais lucro Mais lucro Mais lucro E sério Hoje em dia eu paro pra avançar O que que tá fazendo isso acontecer? E eu falo Eu tô leve Minha cabeça tá leve Meu corpo tá leve Eu tô conseguindo ser estrategista E sem essa gratidão Sem entender do meu propósito Sem viver o momento Sabe? Aproveitar aquilo E sem sal de boa Eu não estaria batendo recordes Atrás de recordes Não estaria Por isso que existe aquela frase, né? É difícil você começar Mas depois que você começa Vai, 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 vai Por quê? Porque você entende essas coisas Você entende que Quando você faz esse básico Você está bem Quando você tá bem, irmão O céu é o limite E acaba que Antes de tudo Antes da grana A gente esquece de ficar bem E foca só naquilo Grana, 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 grana E aí por isso que a dificuldade aparece Então espero que Essas quatro coisas mudem aí Na tua vida, tá? De verdade, de coração mesmo E agora As três coisas que vocês mais perguntaram Tá legal? Vamos lá Vocês perguntaram sobre mulheres Fofocas do povo E luxos, né? Que vocês perguntaram Eu mandei uma caixinha de perguntas Vocês mandaram pra caramba Essas três coisas principalmente Vamos lá Fofocas do povo Mano, relaxa Que isso daí vai fazer parte, tá? Realmente acontece ao extremo É muito estranho, tá? Porque, assim É porque também, galera Não sei se dá pra você Se comparar muito a mim Porque o meu A minha grana Ela veio junto Com um pouco de fama, sabe? Com milhares de seguidores E tudo mais Então foi meio que As duas coisas junto Mas essa fofocas rola muito Muito, 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 muito João, como que você percebe isso? Cara, sabe aquela pessoa Pensa numa pessoa aí Que você conhece Mas que você tem certeza Que essa pessoa não te conhece E não sabe nem o teu nome Tipo, uma pessoa da tua cidade, sabe? Seja o crush, sei lá Alguém que você acha bonito Alguém que você acha interessante Não sei Não importa Então Eu tinha várias pessoas assim Que eu sabia quem era Já tinha ouvido falar E tudo mais E eu falava Mano, essa pessoa não me conhece Aí do lado você tá ali Em um restaurante Um barzinho e tudo mais E essas pessoas Tão vindo conversar comigo Nossa, João Então eu falo O quê? Eu falo Ah, como é que você ficou sabendo de mim? Ah, porque o fulano Do fulano do fulano Falou e o fulano Gente, é As línguas correm Tá, vão falar assim de você E aí que vai entrar As suas preocupações com imagem Tá, aí que você vai precisar Tomar um pouco de cuidado Com algumas coisas Eu até falei um pouco disso No outro vídeo Mas que acontecem Pra caramba Essas focas do povo Acontecem O que eu, João, foco hoje em dia Eu foco em permanecer Sendo o João Porque a minha essência Eu sempre lembro Que é um cara brincalhão É um cara que nunca deixou a grana Subir na cabeça E da zoeira E tudo mais Então eu foco nessa essência Tá ligado? Ah, vão falar merda? Vão Vão falar coisas erradas? Vão Vão falar coisas verdadeiras? Vão também Então se centra aí na tua Lembrando de quem tu é E fechou, tá ligado? A segunda coisa Luxos Ah, eu não tenho muitos luxos não Muita gente sai comprando casa De milhares e milhares de reais Carros De milhares e milhares E milhares de reais Eu tenho muito aquela ideologia Não sei se o livro tá aqui Acho que ele tá aqui Olha aqui Pai Rico, Pai Pobre É um dos livros que mudou totalmente Meu mindset Inclusive, cara Acho que eu vou ler ele de novo Tem uns dois anos Que eu li esse livro Então eu não me dou muitos luxos Porque eu sou um cara Que eu foco sempre em investir Investir, investir, investir Investir, investir Investir E investir É, então Ah, João, em que você investe? Eu invisto em ações Mercado financeiro Renda fixa Renda variável Várias coisas, tá? Não invisto em imóveis Esse tipo de coisa não Entendeu? Então por isso que eu não tenho muitos luxos Porque eu sempre foco Eu sempre tô pensando muito no longo prazo Entende? Primeiro Um luxo que eu tô me dando agora É talvez construir um segundo andar Aqui na minha casa Onde eu vou fazer um escritório E tudo mais Só que eu não sou um cara Que tenha muitos luxos não Porque o meu mindset Ele foi construído Em cima de investimentos E guardar agora Investir agora Pra aproveitar daqui uns 20 anos Então é isso Não sou um cara de muitos luxos Isso não mudou muito em mim não Claro que o básico, né? Um bom celular Uma boa roupa Isso sim Mas só E por último Um assunto delicado, né? Eu não ia responder isso não Mas, cara Foi impressionante a quantidade de mensagens Que vocês perguntaram a respeito disso Que foi a respeito de mulher interesseira É, galera Sem querer ser machista Coisa do tipo Mas muito, tá? E isso é, na verdade, bem ruim Porque, na verdade, não são mulheres São pessoas, né? Bem ruim É difícil você saber Até onde você pode se soltar E tudo mais Então É Tem pra caramba E como lidar com isso Não sei Se tu descobri Tu me ensina Eu meio que Crio um bloqueio Quando eu sei que a pessoa já sabe Quem eu sou Eu falo Tá ligado? Porque são coisas perigosas São coisas delicadas E, enfim Mas tem Bastante Bastante mesmo E é isso Enfim Na boa Eu sei que chegou até aqui nesse vídeo Eu queria muito saber a tua opinião Tipo, muito mesmo Tipo, o que você pensa Sobre tudo isso que eu falei Porque É um conteúdo diferente Sabe? Tô trazendo aqui Mais coisas sobre João Do que eu costumo trazer Então, pra mim Na tua opinião é importante Comenta aí embaixo Mas não custa nada Leva 10 segundos pra fazer isso E o fato é o seguinte Tão aparecendo dois vídeos pra você Que agora Um, eu tô te recomendando O outro é o próprio YouTube Vai assistir que são vídeos Que com certeza vão te ajudar Pra caramba É nóis E até o próximo vídeo